Música Olha a noite de sexta-feira no Arraiá da Capital teve a apresentação de quadrilhas e a participação super especial de Moraes Moreira. Uma lua lá em cima formosa e cheia de poder. Aqui embaixo um turbilhão de emoções. Foi dada a largada para mais uma noite do Arraiá da Capital, o colorido de uma noite mágica em que corações se encontram pulsando uma vontade única a de ser uma apresentação inesquecível. Para o público e claro para os jurados, os grandes mestres, pelo menos na hora de dar a nota. Toda essa turma que se apresentou aqui é do grupo de acesso, por isso a tentativa é mostrar sempre que é possível ir além, uma chance de entrar para o grupo especial. O coração está bastante nervoso, mas vamos entrar, vamos botar para ganhar e sair com o título essa noite. Olha o que chama a atenção e muito aqui também é a criatividade dos grupos. Essas alegorias fazem parte de uma das apresentações. E não é só pelo tamanho que esses bonecos aparecem não, existe toda uma história envolvida. Vamos encontrar a história do amor pela Sucena, que vai perder esse amor na frente de Santo Antônio, que a gente tem a imagem de Santo Antônio. E nós temos praticamente 60 dias tentando terminar essas alegorias e graças a Deus ficou pronta para hoje para o Arraiá da Capital. A noite também foi de valorização da música e da cultura brasileira. Moraes Moreira, cantor e compositor com mais de 30 anos de carreira, cantou e deixou muita gente encantada. Essa história está dentro de mim, ela fala comigo, ela dialoga comigo e eu estou sempre querendo fazer essas coisas relativas ao São João, trazer música do São João, cantar Gonzagão, que é um símbolo do São João, declamar cordel, literatura de cordel, que é uma coisa que tem tudo a ver com o São João também. E é isso aí. Foram 30 minutos de show, mas que foi como uma vida inteira para a dona Vita Mar, que viajou longe ouvindo canções que trazem muita saudade. Sempre está contagiando todo mundo com a sua alegria, com a sua vida. E esse aí é o que é o São João, ele está trazendo a realidade para a Palmas. São vocês!